Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo pra frente, um passo pra trás Pessoal, só um passo pra frente, um passo, leva a perna, outro passo, leva a perna de novo Beleza, é isso aí mesmo Tá tranquilo aí? Assimilaram, legal Sornou o alarme, tanto de um ponto, a equipe do pó faz a posição atrás do extintor, a segurança se posiciona Só vamos usar o extintor na hora que tiver fogo E a líder é mandar, né? É, líder é comunicação Nós vamos fazer uma vez virtual agora sem fogo e depois com fogo, tá bom? Pode se posicionar lá como se você estivesse na empresa, o extintor pode ficar aí, tá bom?